Ah, então você quer saber algumas coisas sobre a Kadita, sobre o Laboratório 1718, onde os Asks moram e outras coisas aí. Então esse é o dia de sorte, porque o vídeo hoje é tudo sobre as Ilhas Vonets. Aí, pra você que não sabe, esse é o quinto vídeo de uma saga de sete vídeos e, cara, se você não viu os outros vídeos, vale a ver, tá numa playlist aqui no canal, tá tudo bem resumidozinho, todo mastigadinho. E de quebra-se ainda ganha um resumo rápido de todos os heróis que moram nessas terras do amanhecer, mano, olha que foda, mas bora pro vídeo. As Ilhas Vonets são comandadas pelo povo Doric e, cara, as ilhas são as mais perfeitas que tem, mais bonitas, com paisagens e é cheia de religião do povo Doric e, cara, o povo Doric manda nessas ilhas. Bom, vamos começar pelo Laboratório 1718, que, cara, o Laboratório pra Fazer Merda. É um laboratório que fica localizado nas Ilhas Back, ou Back, é assim, eu não sei pronunciar, desculpa. O Laboratório ficou conhecido por fazer bizarrice nas suas experiências, usando crianças, pessoas, máquinas, mano, é um laboratório que só faz merda e é um dos vilões da Terra do Amanhecer. Saber, o cara era obcecado pelo Kendall e o cara foi no Laboratório 1718 e os cientistas olharam pro Saber e falaram, mano, bora fazer umas experiências com você, talvez seja alguma coisa legal daí. Mas aí os cientistas passaram um pouco do limite, torturaram o Saber, apagaram a memória dele e transformaram ele numa máquina de matar e o cara ficou confuso, mas o cara fez uma coisa de boa, o cara destruiu metade do laboratório, então o cara tem o meu respeito. Já o Alpha, quando o Saber destruiu metade do laboratório, os cientistas ficaram putos, mano, os caras fizeram o Alpha só pra destruir o Saber. Tipo, os caras criaram o Android porque os caras queriam vingança. E o Jorred, assim, a história, o Jorred foi criado pelos pais da Ali ou Alice, porque, tipo, é uma confusão, na temática tem falando que é Alice, mas quando você vai ver a história, tá escrito Ali e aí, tipo assim, por aí vai, mano, só escuta, é o Jorred, a menina que se chama Ali ou Alice, você que decide. Os pais da Ali, eles criaram uma máquina de guerra, cara, a máquina se conectava com o humano que entrasse nela e, cara, a máquina era inteligente, fazia várias coisas, ou seja, uma máquina mortífera. Mas aí o laboratório 1718 ficou sabendo, mas os pais dela falaram, mano, se esse laboratório pegar nessa arma, fodeu, a gente fez uma arma muito poderosa. Então eles foram lá, apagaram todas as pesquisas, todos os desenvolvimentos da máquina e sumiram com tudo, só deixaram uma máquina que é o Jorred. Mas aí o povo do laboratório 1718 ficou puto e sumiram com os dois. Aí a menina ficou meio que desamparada e subiu no Jorred, se conectaram e a menina agora tá procurando pelos seus pais. Essa é a história do Jorred. Já a Angela, ela foi criada pelo doutor Bucky e, assim, a menina é uma máquina que, pela primeira vez na vida, o doutor conseguiu criar uma máquina com essência e uma alma. O cara, basicamente, é um deus, mano. O cara colocou vida numa máquina. Mas aí, mais uma vez, o laboratório ficou com inveja e queria toda a pesquisa e todo o desenvolvimento pra fazer também igual. Aí o cara pegou, apagou tudo e aí os caras ficaram puto. Só que o Bucky, vendo que a Angela não merecia, tipo, ser destruída por causa do laboratório 1718, colocou ela numa cápsula e, tipo, mandou pra ela procurar o doutor Honegay pra ajudar ela. Então é isso. Aí, desde então, a Angela procura o doutor Honegay pra ajudar o seu pai e salvar eles do laboratório 1718. Bom, já o espaço e o tempo lebonosa são duas fendas levadas a dois planetas diferentes no universo Arcaiden. Ou seja, são duas cidades diferentes, que é a cidade do Ashúria, que é do Martins, e a cidade do Grande Guardião, que é do Gatotikaka. E o mais foda disso tudo é que os dois brigando criaram essa fenda no espaço e tempo. Imagina que briga épica. Aí, quem mora aqui é o Saikops, que é um viajante celestial. O cara ficou tentado quando ele viu a Guerra Infinita e viu a Terra do Amanhecer. O cara ficou curioso, o cara foi lá pra saber como é que funcionava essa terra e o cara, desde então, tá lá. Já o Martins, o cara é um guerreiro assurado e o cara passou por um grande treinamento que o cara lutou contra demônios telepata. E, mano, foi muito foda essa briga. E, desde então, o cara é considerado como um deus pelo seu povo. Já o Gatotikaka, o cara era, quando era desde pequeno, o cara já era um guerreiro, lutava pelo seu povo. Aí, o cara é filho de semideuses, aí o cara vira um deus quando quase morreu numa briga. E, desde então, o cara tem as manoplas gêmeas, que são as soqueiras que ele usa no braço, e o cara é foda. É a única coisa que eu tenho pra falar do Gatotikaka, o cara é foda. Ah, e o cara é inspirado num universo de quadrinhos da... Cara, eu não sei se é da Indonésia ou se é da Tailândia. É um desses dois cantos, mas, cara, depois eu vou pesquisar. Aí, se você sabe qual é, comenta aqui embaixo. Bom, já a Ilha Solari era uma das melhores ilhas de se viver com pescas, e todo mundo vivia em harmonia. Mas aí, com a volta do abismo, a ilha foi meio que se corrompendo, porque tava perto e o abismo tá corrompendo geral. Aí, sabe quem mora lá? O nosso querido Badang, meus amigos. O cara é super foda... Mano, o cara é muito foda. O cara derrotou um monstro aquático e ganhou poderes sobrenaturais. Aí, o cara disse, mano, já que eu sou forte, eu vou resolver essa parada do abismo. Aí, o cara subiu as montanhas do Império Mônia pra saber onde ficou o abismo, pra o cara tentar resolver esse problema de contaminação do abismo. E, cara, eu espero que ele consiga conseguir derrotar o abismo. Já a Ilha Perolada é a ilha do Lapu-Lapu. E, assim, quando o povo Mônia tava matando geral e destruindo tudo, aí o Lapu-Lapu falou, Não, o meu povo vai viver isolado de tudo. Aí, eu vivo nessa ilha, que é a Ilha Perolada. Bom, como eu já falei, quem mora nessa ilha é o Lapu-Lapu, junto com o povo Doric. Bom, desde então, o cara quer viver em paz, mas aí o Império Mônia decidiu invadir a ilha dele. Aí, o cara foi lá e decapitou o capitão do povo Mônia. E, desde então, o povo Mônia deixa a ilha do Lapu-Lapu em paz, porque ninguém quer perder mais a cabeça. E o cara vive em paz lá. Bom, já a Ilha da Chama Azul, a ilha fica envolvida numa neve azul durante o ano todo. Aí, é isso que dá o nome da Chama Azul. Bom, há uma lenda que, debaixo do oceano, perto da Ilha da Chama Azul, existe um povo humanoide com partes de peixe que vive debaixo dessa ilha. Bom, agora eu confirmo essa lenda, porque quem mora lá é a Kadita. E a Kadita é parte de gente e parte de peixe. A história da Kadita é que a Kadita era muito bonita e o povo ficaram todo com inveja. E foram lá e envenenaram ela, ela se tentou se matar jogando no oceano. E os demônios falaram, não, mano, vamos reviver essa mina. E, desde então, a Kadita voltou mais bonita, mais forte. E a mina passa o seu tempo nos rios e oceanos. E, cara, qualquer pessoa que, tipo, esbarre com ela ou tenta fazer algum mal, cara, os caras vão beise. Já o espaço e tempo mar congelado é uma fenda onde o Zaski, quando veio pelas galáxias, passou por lá e meio que abriu essa fenda. Já o Zaski, o cara, quando teve a briga com a Avia, e aí o cara meio que tiveram a briga mais épica no universo. Aí o cara ficou passando por espaço e tempo. Aí nessas, o cara chegou na Terra do Amanhecer. Mano, o cara já brigou até com a Aurora e o Tobias, que é o namorado da Aurora. E, assim, o cara criou uma fenda chamada o Kastian pra tentar se recuperar, porque ele sabe que tanto é Aurora como a Yves vai querer brigar com ele de novo. Então, o cara vai ter que tá fubilde, mano, pra tentar derrotar os dois. Bom, se você chegou até aqui, comenta aí embaixo qual é o próximo lugar da Terra do Amanhecer que vocês querem o resumo. Curta esse vídeo e compartilha esse vídeo pra algum amigo que gosta das Ilhas Von Nights, ou ele joga com o Gumen que mora aqui. E é isso, valeu e até a próxima.